Boa tarde, pessoal que está em casa assistindo hoje, um sábado ensolarado de sol aí, como vocês podem ver aí em casa que vocês estão assistindo, aí eu sou o primeiro a chegar, a equipe São Leos se reunindo hoje, um dia muito bom para andar de moto, temperatura aproximadamente 26 graus, vai dar uns 30 graus na trilha hoje, mas a expectativa é de uns 25, 40 motos, aproximadamente. Contando com a nossa presença do nosso amigo Trovão, que é o vovô das trilhas, e espero que ele venha para prestigiar aí a trilha, então exatamente agora, meio dia e 5, dia 23, vamos aguardar a galera aí, vamos ver quem é que vai chegar primeiro aí, claro, depois de mim né, um abraço, até a próxima imagem. O que? Foi demais, foi demais, porque tu não falou viu, grande presença aí ó, quem falou do Trovão aí ó, não é das trilhas aí ó, não é das trilhas aí ó, fala aí para a galera aí, parta aí, parta aí, parta aí, fala aí para o pessoal que está assistindo, parta, só depois da trilha. Pessoal chegou me dar sono aqui ó, vai esperar a galera, parta aí, 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 parta aí. Uma hora né, uma hora, em ponto, em ponto né, uma hora, quem é que vai chegar hoje na trilha, quem é que vai chegar hoje, olha Cassiano e companhia, e a companhia é grande né, o Trovão disse que chegou mais cedo e chegou cedo, eu fui primeiro, segundo, terceiro, não está a galera né, então está aí, os atrasados estão aí ó, não chegaram ainda. Chegando em quarto lugar aí, o nosso amigo, perdi a pólica, perdi a pólica, tiro o capacete e fala para quem está em casa assistindo aí, tiro o capacete e se detirica. Quer mandar um arrecado para quem não vem ainda, um abraço para quem não vem ainda, quem está em casa, nos assistindo. Aproximadamente quantos vão vir hoje, que só tem quatro até agora? Bom, a propaganda era um passeio de 300 inscrições, mas como sempre, o Cassiano sempre diz que o grandão atrasa a galera, mas não sei o que aconteceu, que hoje o Cassiano... É o Cassiano, é o Cassiano, é o Cassiano, é esse baú, eu não entro né, Cassiano, não faz mais isso, cara. É ruim né, o cara se programa, se programa para uma hora da tarde, cara, nem almoçar, não almocei. Eu tirei até um sono. É, o cara almoça antes, cara, para almoçar, iria o louco de manhã. Deve ser 1h20 já e nada da galera, vamos esperar. 1h16, 16 minutos tratado. Foi, 1h16. 2h16. Chegaram, tu atrasa, presidente. A gente não estava esperando esses cidadãos que estão chegando agora, aí ó. Uou, bravo pra Milton, Que aí é Reza? Que aí, Inar? É tu, Inar? Quer mandar algum recado pra quem não veio aí? Não, eu quero chegar me derrubando, cara. Viver, já está com velho louco, ó. Ah, chuta louco. Que? Rodrigo, quer mandar um abraço pra quem não veio? quem é que não veio? lembra alguém? não lembra de alguém? não sei, Benini? Lucas, Benini, Benini Milton, um abraço para ti, Milton um abraço, obrigado quer mandar algum recado para algum concorrente? um abraço para o Chip, seu Chip, eu te amo, Chip é o cara obrigado, obrigado o Jordano não manda mais de moto? o Jordano não manda mais de moto? o Jordano não, o Jordano e a mulher dele não deixam mais nem de moto, nem de bicicleta, nem de nada cortou todos os embargos dele o Jordano, um abraço para ti, nós estamos esperando tu disse que anda de moto, eu não lembro e vai voltar com uma tocada forte só se recordo de forte tu lembra mais de alguém que disse que anda que não anda mais? está difícil, a galera aí está tudo fraco está mudando de assunto, sabe quem foi o segundo a chegar? o segundo a chegar? quem foi? o trovão? o trovão o corega, sabe? e o terceiro? o terceiro é o cara que está trazendo o grandão, o grandão o terceiro é o cara que está trazendo a chuva o cara que está trazendo a chuva se superou hoje, né? se superou cadê o Silvio? cadê o Silvio? e o Israel? vem mais uma galera lá eu só calculei mal exatamente 1 e 18 meu amigo Israel chegando aí estamos aí, vamos dar uma brigada hoje hoje vamos andar colado para ver se eu apareço na filmagem que eu nunca apareço, né cara? tu lembra de alguém que anda de moto que disse que vai andar e não veio hoje? o Jordano parece que o Jordano disse que ia andar e coisa mas ele está lá para outras bandas dizeram que ia vir vamos ver, mas já está atrasado vamos ver então oi não vou mandar um abraço que a gente está aqui a mulher deixou a mulher deixou a manteiga ela não deixou o que tu falou para a mulher para deixar ela de moto? o Israel falou com ela estou preocupado, cara eu não sei o que ele falou não, pior que não deixou a chave do carro? sócio deixei na casa do Israel Luiz, grande presença Luiz como é que está o filho lá? tudo certo, graças a Deus tudo certo quer me dar um recado para alguém que não vem? manda para o Play que queria vir hoje não pôde vir diz que ir para o Rock e para o Alceu que foram viajar diz eles agora está se cuidando vamos ver como vai ser as trilhas